Pensemos no outro irmão nosso, o primeiro chefe da igreja, Pedro, todo astuto, todo forte, eu vou contigo, seja até onde for, repara uma coisa, até mesmo quando ele chegar, quando ele está no tabor, ele vem, vem, vem um soldado e ele corta da orelha, repara uma coisa, estava com vontade para todas as coisas, daqui a pouco, em casa de Pilatos, mas um deles, eu não conheço, não sei quem tu é, vocês vejam, a missão, a nossa missão, diante desta atitude de Pedro, não é querer julgar o homem, não é querer julgar o homem pela sua mudança de atitude. A atitude de cada um de nós, diante de Pedro, é precisamente nós percebermos como é que Deus se serviu dele, para ele realizar o plano de Deus, naquele momento, naquela situação concreta. Vocês vejam, o próprio Jesus, ele chamou a atenção, não estejas tão seguro daquilo que tu pensas, tu ainda hoje, antes que o Galo cante, tu me vais levar três vezes. Portanto, vocês vejam, o próprio Jesus, na caminhada que fazia com os seus discípulos, na caminhada que fazia com os seus discípulos, ele procurava fazer-vos entender, fazer-vos entender como é que as coisas tinham de acontecer, para que a salvação fosse segundo, não aquilo que nós gostávamos, mas que fosse segundo aquilo que é o plano de Deus a respeito de cada um do mal. Nós vamos também pensar nos Judas. Vamos pensar nos Judas. Ele, por causa de trinta dinheiros, trinta dinheiros, vendeu Jesus, entregou-o, entregou-o nas mãos dos adversários. Mas repare uma coisa, há muita gente que diz que a preocupação dele é que ele queria que Jesus, colocado naquela situação, ele, como filho de Deus, iria resolver todos os problemas. Ele queria, era que o rei de Deus fosse rebelde, ele queria, mas repare uma coisa, mas queria forçar Jesus. Agora, ele não aguentou a ver a opção, mas Jesus fez tudo a respeito dele. Quem é que me vai trair? Na forma longa, vocês sabem que vários discípulos perguntam, perguntam, e repare uma coisa, e quando o Judas lhe pergunta, tu o estás a dizer. Daniel, vamos dizer, eles, os outros não entenderam, e ele continua a perguntar. É aquele que está pondo a mão comigo no prato, esse é que vai trair. E quando chegou a hora, quando chegou o momento de ler, vai, vai fazer aquilo que tu tens que fazer, vai realizar a tua missão. Portanto, vocês vejam, o nosso Deus coloca cada um de nós a realizar um plano, mas não deixa este plano que ele tem de estar continuamente ao nosso lado, chamando-nos para o caminho da verdade, chamando-nos para o caminho da realização, chamando-nos para o caminho da vida. Amém. 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 Amém.